Bom dia, eu sou João, mas vou começar a dar um sininho para a formagem. A nota final não é a mais, mas vai ser um bom sininho. Você vai ver, a gente vai ser maior, mas vai ser um bom sininho. Eu adoro até esses sócios, os seus sonhos e os seus sonhos. Eu quero ser um bom lugar que a gente possa fazer hoje. Meus gurus, eu vou fazer o nosso futebol, 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 futebol. João, vamos ser mais, você é só se você.